Pessoal, vou dar aqui pra vocês um guia de mini-contratos, o que são, como funciona e por onde começar. Os mini-contratos são uma ótima alternativa aí pra investidores com pouco capital, que desejam diversificar o seu portfólio de investimentos em moedas, índices ou juros, ou então que desejam apenas especular com as oscilações desses ativos. Muitas das pessoas entram na bolsa sem entender muito como operar, onde operar e o que operar. Então esse aqui é um dos ativos baratos, tranquilos aí pra você começar a operar com pouco capital. Cada vez são mais conhecidos por investidores na função da possibilidade do desempenho com a alavancagem ou RED e os mini-contratos apresentam um prazo curto de vencimento. No caso, a gente usa eles pra day trade, pra gente fazer operações curtas, operações scalping e tudo mais. Os mini-contratos são uma ótima alternativa pra investidores com pouco capital. E por quê? Com R$100 você consegue operar ele, com pouco dinheiro. Hoje, com pouco dinheiro você consegue operar ele. Quando você tem dúvida de quanto de dinheiro você precisa pra operar, você pega na sua corretora e pede informação no chat. Hoje o acesso às corretoras é muito fácil, né? Então você pede pra eles quanto você precisa pra operar cada contrato que eles informam. Porque pode variar no lapso de tempo, pode ser que varia um pouco pra mais, um pouco pra menos. Não é normal essa variação, é que esses dias teve uma variação pra cima, né? Ficou um pouco mais caro pra operar esses mini-contratos. Mais nada que são R$100 por contrato, então não impede o acesso das pessoas a esses contratos. Por isso, é um produto voltado mais pra perfis arrojados, esses contratos, entendeu? Ele possibilita você se alavancar, possibilita o RED e tudo mais. Então, ou seja, a rentabilidade é muito variável. Então ela é uma rentabilidade que não é garantida, tá? Por quê? Você vai estar especulando no mercado aqui de mini-contratos, que é feito para o quê? Para a maioria dos institucionais grandes que trabalham na bolsa. Eles usam esses contratos pra proteger a carteira grande deles de ação. Óbvio que com estratégias tudo definidas, a gente consegue aproveitar, especular e ter um pouco de rentabilidade aqui no day-trade e tudo mais aqui, pra fazer nossas operações e fazer o dinheiro, tá? Em resumo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês o que são os mini-contratos. Vou começar aqui pra vocês. Os mini-contratos, esses são negociados, negociações aí de índices e moedas. No caso, a gente vai operar um mini-índice e um mini-dólar em lotes menores pra liquidação e uma data futura. São contratos futuros. Os mini-contratos são produtos financeiros semelhantes aos derivativos negociados do mercado futuro. A principal diferença entre a modalidade e a quantidade mínima de contratos negociados, mas a dinâmica da operação é exatamente igual. Por exemplo, os mini, a gente tem o índice cheio, o dólar cheio. O mini é uma fração disso, tá? Ou seja, você negocia compra e venda dos mini-contratos e não dos ativos em si, com liquidação da negociação no prazo de vencimento do contrato em uma data futura. Considerando o preço do produto negociado no mini-contrato e o preço atualizado do dia do vencimento, o investidor receberá ou pagará a diferença de valor, ressaltando que diariamente ocorre um ajuste da diferença. Isso pra quem vai fazer swing trade. No caso de day trade, a gente aproveita a oscilação e aproveita ali e faz o nosso dinheiro. Mas tem que ser compreendido isso. Como ele tem um vencimento futuro, você tem que entender o seguinte, você tá começando agora, entra numa operação. Se você deixar para o vencimento futuro, todo dia ele sofre um ajuste da sua posição ali. Tanto pra negativo ou tanto pro positivo até no dia do vencimento ele ser liquidado. Como a gente fala de day trade e vai trabalhar em cima de day trade, vamos trabalhar apenas as oscilações do dia a dia. Tá bom? Então, mas tem que entender tudo isso aí, porque isso aí faz parte do conhecimento que vocês precisam ter sobre os mini-contratos. O mercado futuro é um ambiente onde ocorrem operações de risco com compra e venda de contratos que só serão efetivados no futuro. O surgimento desse contrato se deu para que as empresas pudessem se proteger da volatilidade do mercado, seja o preço, seja no volume ou na oferta e na demanda. Essa estratégia de proteção, chamada de HED, é muito utilizada no mercado agropecuário e por empresas que compram ou vendem mercadorias para o exterior. Com ele, é possível garantir um preço adequado e justo para as transações comerciais, evitando impactos negativos no financeiro desse produto ou empresa. Ainda que o contrato do mercado futuro tenha uma boa alavancagem, ou seja, permita um investimento superior ao capital real, através da margem de garantia, pode não ser uma boa opção para pequenos investidores que queiram alavancar. E aí que entram os mini-contratos. Produtos para investidores, investidores que estão começando nos seus investimentos oferecidos pela B3, que é a antiga Bovespa, para quem não conhece. Desde 2001, a fim de ampliar a participação de pessoas físicas nas transações do mercado futuro. Por exemplo, enquanto um contrato de dólar exige uma negociação mínima de 5 contratos valendo 50 mil dólares cada um, o mini-contrato de dólar permite compra e venda de somente um contrato, cujo valor também é menor que 10 mil dólares. Os ativos de mini-contratos mais transacionados são as moedas dólar e os índices da Ibovespa, os índices da Ibovespa, que é o da B3 agora. No entanto, é que a gente fala índice Bovespa porque o índice ainda é IBOV, então o nome lá é índice IBOV. Então, isso é importante? É o conceito, você tem que entender o conceito. Na hora que você for operar ali, é importante você entender o que você está fazendo, de onde surgiu, como é, o que é, para você entender e aplicar melhor e entender o que você está fazendo na bolsa. No entanto, os commodities produtos como boi gordo, café arábica, soja, milho, não podem ser negociados nesse formato. Eles são sempre em formato cheio, ele não tem mini-contrato disso aí. O conceito dos mini-contratos. Os mini-contratos podem ser para compra, posição comprada ou para venda, posição vendida de moedas ou índices, de forma a garantir um determinado preço para operação futura. Assim, os mini-contratos permitem que a pessoa analise as possibilidades de aumento ou de queda de preço. Como no dólar, por exemplo, cria uma estratégia buscando rentabilidade com essa oscilação. Ou seja, de acordo com a movimentação dos preços, você pode ganhar ou perder dinheiro, dependendo da sua posição e do valor do mini-contrato emitido por você. Por isso, são contratos recomendados para investidores que desejam alocar seus recursos em outras opções de renda variável, mas sem se comprometer com grandes valores. Isso porque o mínimo necessário para operações, como vimos, é mais acessível. Seria como apostar que o dólar ou índice irá cair nos próximos meses, e por isso que os mini-contratos são considerados investimentos arriscados. A especulação, por outro lado, também pode ser muito lucrativa, caso sua análise esteja correta e você consiga fazer uma operação estratégica. O RED em mini-contrato, o que seria? RED significa seguro, é um seguro, é uma proteção, é uma trava. RED é uma estratégia de proteção contra as oscilações de preço ou proporção de oferta e demanda do mercado, que é muito utilizada para commodities. Porém, você também pode fazer RED nos mini-contratos de moeda. Se você planeja, por exemplo, fazer uma importação ou fazer uma viagem para os Estados Unidos, você vai visitar a Disneylândia, qualquer coisa do tipo, você, por exemplo, tem medo que o dólar suba nos próximos meses que antecedem o seu pagamento da sua importação ou chegue próximo da sua viagem. Então, você pode fazer uma negociação de câmbio na data atual, na data de hoje, mas para efetivação nos dias anteriores ao seu pagamento da sua importação ou a sua viagem. Então, para isso, você negocia a posição de comprado e realiza a compra do dólar a um preço, por exemplo, hoje, a R$5. Se estiver subir para R$6, você ganhou nessa oscilação e vai estar, no dia que você tiver que pagar a viagem ou ir para a viagem, ou no dia que você tiver que pagar a importação, você vai estar equilibrando o valor e não vai ter perda. No caso, como a gente faz o day trade diariamente em especulação no day trade, a gente consegue o quê? A gente está buscando ali a oscilação do preço, tanto comprado quanto vendido, para aproveitar essa oscilação e ganhar em cima disso aí. No futuro, se o dólar, por exemplo, chegar a R$6, eu posso vender a moeda no câmbio do dia, com esse lucro a gente equilibra tudo. E aí você vai viajar mais tranquilo, você vai estar pagando o preço sem ter prejuízo, no caso de um comerciante de importação. Essa manobra, esse detalhe de operação, dessa estrutura de operação, é conhecida como arbitragem, que é o que a gente equilibra o preço. O mini índice, o que seria o mini índice? Você pode negociar os contratos futuros do índice Bovespa, do indicador que apresenta o desempenho das principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, o mini índice é uma cesta, onde dentro dela você tem as principais ações da Bolsa. E ali vai estar o quê? É como se fosse somando todas essas ações e todas essas movimentações vão impactar em apenas nesse ativo do mini índice. Aí você consegue o quê? O que os grandes fazem? Eles equilibram uma compra, a Bolsa caindo, eles equilibram o mini índice. Eles, em vez de sair da posição das ações, porque é muito dinheiro, isso aí quando você vende, compra, você tem imposto e tudo mais, então ao invés de sair de lá, eles especulam vendendo o mini índice, equilibrando a posição deles e fazendo o quê? O seguro da posição deles, fazendo o hedge em cima da posição deles. O valor mínimo para investimento em mini contratos cheio é de 0,20 por ponto, zero do ponto dos Ibovespa. Como referência da data da redação aqui do que eu estou falando aqui hoje, a gente está aqui em 115,875. Ele está aqui no 115,875, como vocês estão vendo aqui na tela, que é o que está valendo o índice. O valor mínimo para investimento em mini contratos de índice cheio é 0,20 por ponto de Ibovespa. Como referência na data de redação desse vídeo aqui, eu estou aqui no valor de 115,875. Então, como referência, a gente está nesses pontos, porém, o valor do mini contrato nessa data de hoje seria R$ 23.175. Porém, não se preocupe, porque você não precisa ter todo esse dinheiro para investir. Por quê? Isso porque o investimento funciona com margem de garantia. Você precisa ter em torno de 15% desse valor total como garantia, podendo ser através de depósito ou utilizando o saldo de investimentos de renda fixa, como CDB ou ações. Dessa forma, para negociar os mini contratos de índice conhecido pela sigla WIN, você precisa desembolsar cerca de R$ 3.476. Só que, nesse caso aqui, as corretoras, por mini contrato, você utiliza R$ 100. Você precisa de R$ 100 na conta para operar. Nós, como segurança e tudo mais, para entender a oscilação do preço, utilizamos nas estratégias R$ 1.000 por contrato, R$ 2.000 por contrato, R$ 2.300 tem que estar na conta para ter uma margem de garantia para operar. Só que você sabe que, a partir de R$ 3.476, nesse valor aqui, é um valor que você entende como inteligente para você operar. Então, se você entender desde o início isso, o que a gente está passando aqui, você não vai ficar se arriscando, querendo se alavancar demais. Mas, ele deve ser entendido, compreendido, esse valor das alavancagens. Óbvio que, quando a gente se alavanca e tem alguma estratégia, a gente consegue ganhar muito dinheiro, com pouco dinheiro de capital alocado nas margens, mas a gente tem que entender que esses são os valores reais que a gente está operando. No mini dólar, conhecido pela sigla WDO, o valor de negociação é de R$ 10.000. Nesse caso, você também precisa considerar outra variação, o câmbio do dia. O dólar aqui, na data que a gente está fazendo esse vídeo aqui, ele está em R$ 5.044. Como a gente analisa o mini contrato, são vezes R$ 10.000, então, a gente teria que ter R$ 50.440, né? R$ 50.440. Como você só precisa ter a margem de garantia e não o valor total do contrato, é preciso ter, então, os 15% ali, seria os R$ 7.566 para operar, no caso, o dólar cheio, ou essa seria uma margem interessante para você operar sem alavancagem o mini contrato do dólar. Como os mini contratos funcionam? Você pode identificar os mini contratos disponíveis para negociação no home broker através das siglas e datas de vencimento. Para investir em mini contratos, é preciso entender que a sua rentabilidade será ajustada diariamente, ou seja, se a oscilação estiver a seu favor, você receberá bastante ganhos. Se estiver contra, o prejuízo será descontado do seu investimento, que é somente a margem de garantia. Dessa forma, em contraste com o mercado a termo, no mercado futuro, permite que você liquide seu mini contrato a qualquer momento. Acontece da mesma forma nos investimentos em ações. Aqui, a diferença é que você estará comprando e vendendo mini contratos. Por isso, é uma operação que permite usar também uma estratégia do day trade. Por isso que a gente está explicando sempre aqui no caso do day trade. Eu estou explicando no geral para você entender como funciona no mercado, os valores, tudo. Mas daí a gente vai para o day trade e trabalha nossas estratégias para a gente ter nossa rentabilidade dia a dia. Dia a dia, com operações curtas e tudo mais. No day trade, isso é quando o trader compra e vende seus mini contratos no mesmo dia para operações desse tipo. E a margem requerida é ainda menor no day trade. Ao acessar o home broker ou a sua plataforma, você precisa identificar os mini contratos abertos para negociação. Então, existe um prazo ali que eles estão atuais ali para estar sendo negociados e os prazos que eles já venceram e não podem ser mais negociados. Então, existe isso aí. Então, os contratos vencidos, você não opera mais. Você só opera o contrato vigente ou os próximos. Você fará o reconhecimento através da sigla. Eu vou abordar aqui com vocês as características das siglas e tudo mais. As siglas que vão compor o ticket do preço, do ativo. As siglas servem para identificar os mini contratos no seu home broker ou na sua plataforma. Através deles, você poderá fazer operações de compra e vendas desejadas. A sigla do mini índice, quando você quer pegar ele aqui atual, a gente usando essa plataforma ProfiChart Pro, é só você clicar no meio dela assim, W e N, ela já vai mostrar o atual, o expirado, e aí você só clicar em cima, atualmente, hoje, dessa forma que funciona. Você não precisa consultar nada, é bem simples, bem fácil de você chegar a ser o ativo para você operar. Você tem que estar atento a só estar operando o vigente, o ativo vigente. No dólar, a sigla é WDO. A data de vencimento, junto à sigla, junto a essa sigla, W-I-N-D ou W-D-O, você terá na sequência uma letra seguida por dois números. A letra representa o mês e o número representa o ano de vencimento daquele mini contrato. Lembrando que o mini dólar tem vencimento mensal. Todo final de mês, ele vence e liquida. E o mini índice liquida a cada dois meses, sempre nos meses pares. Confira aqui, vou deixar uma tabela aqui para vocês, para vocês conferirem aqui e conhecer quais são as letras que representam cada mês. Então, por exemplo, no mini índice, você vai ter sempre nos meses, ele sempre liquida nos meses pares. E mini índice, nos meses ímpares. Então, por exemplo, não tem janeiro, você não vai ter esse aqui no mini índice. Você vai ter G, J, M, Q, V, Z. E no dólar, você vai ter todas essas letras. É super simples se ver dessa forma, fica muito mais simples de você entender. E sempre no vencimento, o mini contrato de dólar com vencimento em abril, por exemplo, representará a sigla do código do home broker, W, D, O, J, esse ano 2022, 2022. Quanto vale os pontos dos mini contratos? Se o Ibovespa fechou com uma alta de 1%, a soma dos valores dos ativos que compõem a carteira em reais cresceu 1%. Esse valor é o mesmo em pontos. De modo geral, um ponto equivale a um real. Isso nos contratos cheios, nos contratos grandes de Ibovespa. Agora, no entanto, nos mini contratos, que é o que a gente opera, essa conta muda um pouco. Com o objetivo dos mini, como esse objetivo de todos esses mini contratos, tudo que foi feito, foi para abrir uma possibilidade de investimento para pessoas com menos capital e de permitir a negociação de lotes menores, mínimo de um contrato, o valor de ponto também é menor. Tanto para o mini dólar quanto para o mini índice, o valor de ponto é 20% do valor do ponto do contrato cheio. Se o índice cheio tem um ponto igual a um real, então, o ponto do mini índice será 0,20 centavos. 20% de um real. Ou seja, a cada cinco pontos aqui que você anda no mini contrato de índice, você tem um real. A cada ponto é 0,20 centavos. para facilitar a conta, para facilitar também o acesso das pessoas físicas. Da mesma forma, se o contrato de dólar cheio estiver valendo 200 mil, o mini dólar valerá 40 mil. 20% de 200 mil. Cada um ponto de mini dólar, portanto, equivale a 10 reais. Porém, a variação mínima do dólar é de meio e meio ponto. Ele anda de 0,5 a 0,5 pontos. Então, essa é a diferença do mini índice e o mini dólar. Como operar esses mini contratos? Mini contratos, mesmo com menor movimentação de dinheiro, são tão arriscados quanto os contratos futuros grandes. Antes de continuar, é importante reforçar o seguinte. Operar contratos futuros ainda que mini contratos é altamente arriscado. Portanto, são opções interessantes para investidores arrojados e experientes por permitir muita alavancagem. O investidor pode acabar negociando valores superiores ao que possui. Seria algo como ter à disposição um cartão de crédito com limite alto e sair comprando tudo que visse pela frente. Uma hora a fatura desse cartão precisa ser paga. dito isso, conheça as particularidades do mini contrato e veja tudo que irá precisar para começar a investir nesse formato. As margens. Como exemplificado, para investir em mini contratos futuros, não é preciso ter o valor total do contrato. As negociações funcionam com alavancagem, onde você pode negociar valores superiores ao capital que você tem. isso funciona através da margem de garantia, uma espécie de calção que garante a cobertura de um possível prejuízo, tanto para mini contratos de índice quanto de dólar. A margem de garantia é a mesma, 15%. Ela pode ser paga através de depósito ou com saldo de investimento da renda fixa. E as corretoras ajudam com os valores para a galera operar e conseguir operar com valores muito menores que a margem que deveria ser feita normalmente. As negociações, como elas são feitas? Elas são feitas na B3, que antigamente era a Bovespa. Você pode acessar o seu home broker ou a sua plataforma que você contrata na sua corretora. Na hora de escolher uma corretora para os seus investimentos, considere alguns critérios como credibilidade, o atendimento, o acesso fácil a seus assessores e tudo mais, quem te atende, a suporte, a taxas e tudo mais. No caso, a gente usa Nova Futura Investimentos, tem 38 anos aí no mercado, é praticamente a primeira corretora que dá a Bolsa, muita credibilidade, muita transparência, excelente corretora e tem muitos clientes, etc e tal. Para abrir a conta é só ir lá no www.novafutura.com.br e aí na sequência aqui vou fazer o passo a passo como abrir conta e tudo mais. Os vencimentos, o prazo de vencimento do mercado, que a gente tem que saber aqui dos mini contratos, variam de acordo com o produto negociado. No caso do mini índice, o vencimento se dá na quarta-feira mais próxima do dia 15 de todos os meses pares. Quer dizer, ele vence lá em fevereiro, G, letra G, abril, letra J, junho, que é essa, esse, esse tabelinha que você tem aqui, ó, tá? M, tá? Agosto, Q, outubro, V, e dezembro, Z, tá? E já os vencimentos do mini dólar ocorrem todo mês na sequência que eu tenho aqui nessa tabela para vocês. Então, dessa forma você já organiza isso aí, não precisa decorar isso aqui, tá? Isso aqui com o tempo todos os meses você vai estar na plataforma aqui, você vai clicar, hoje tá muito fácil, isso aí é bom saber só para você entender o que você tá operando, tá? A tributação, como funciona? Assim como o contrato do mercado futuro, os lucros obtidos com negociações e mini contratos são passíveis de tributação. A líquida do imposto de renda é de 15%, isso se você deixar no vencimento. como nós somos operadores, a maioria vão operar só no day trade, esse percentual sobe para 20%. O pagamento deve ser feito no prazo de um mês após a liquidação do contrato, tá? Então, venceu no próximo mês, você venceu, acabou o mês, até o próximo mês você paga a sua DARF. A DARF é a 6015, né? A DARF que é usada para a tributação dos mini contratos que a gente usa. Não só para os mini contratos, mas também ações e tudo, mas aí tem que ser discriminado, são para operações em bolsa. Antes de investir, considere tributos e taxas que são não cobrados pela operação, por isso que a gente usa a Nova Futura, hoje, na verdade, além de ser a Nova Futura e outros corretores, está tudo muito barato, está tudo muito acessível, né? Então, dá uma olhada como funcionam essas taxas, tudo, por quê? As pessoas, quando estão começando, elas querem, elas vão muito, elas não têm esse preparo em entender, em conhecer o que elas estão operando e elas vão com tudo, sem entender muito e vão clicando, às vezes, o dia inteiro, fazendo um monte de operação, querendo estar certa, querendo tal, no final vai sobrar o quê? Só os custos, então os custos e as taxas devem ser consideradas que você, às vezes, está fazendo operação, vendo ali, fez lá 100, 200, 300 operações, sendo que se você fizesse uma das operações você tem um custo mais baixo, mas você fez 300 operações e terminou bastante negativo, você vai ter um custo alto no final do dia, então, tome muito cuidado com isso aí para você não cometer esse erro no início, tá? Então, entenda, use estratégias que você consiga pautar esses valores todos dentro das suas estratégias. o imposto de renda também, o alíquota do imposto de renda é 15% para operações de fig trade, 20% para operações de day trade, do mini contratos e o valor deve ser pago sempre no, até o último dia do mês seguinte na liquidação das operações, né? E aí, é isso aí. para a gente concluir, a gente está passando aqui para vocês que tudo o que é importante de saber dos mini contratos para vocês chegarem e entenderem que a gente vai operar esses dois ativos, mini índice, mini dólar, o IND, o IND e o WDO, tá? E entender como funcionam esses custos e tudo mais. E aí, a gente vai agora para a parte de quem não tem conta, abrir conta e seguir a sequência de aprender estratégias, aprender a ter uma leitura de mercado e aí obter o resultado que vocês querem que é buscar o resultado financeiro favorável. E a proteção também que é muito importante entender a parte de proteção de você entender que você não pode querer estar sempre correto numa operação, é uma operação, existem operações de risco, são operações que dependem de vários fatores, várias pessoas e tem hora que o mercado vai vir em conta de você e vai ser difícil de você fazer o seu dinheiro ali no mercado devido a operações muito curtas que você quer fazer, então você tem que entender das estratégias para depois começar a ganhar dinheiro. E é isso aí, pessoal, segue os próximos passos aí e vamos para cima.